E aí? Layer 7 trazendo Valfarys Vou colocar o controle, será? Vamos ver Tem não em Tá, acho que dá sim Na real eu queria dar um skip nisso aí, queria pro jogo logo A nave como vai Aqui atira, aqui dá espadada Aqui dá uma espécie de esculpa Aqui agacha O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Aperte A para pular X para usar a pistola Faz o melhor em Y para usar a espada LT para o escuro Não sei como que eu fiz pra ele voltar lá Mas não fiz Aperte 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 O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Joguinho é dificil. É ruim mesmo o jogo de plataforma. Pra ficar morrendo na primeira fase é meio dificil mesmo. Ai! Ah, velho! Lobo nessa parte, mano. Fala daquele cara que veio por trás ali, mano. Vamos lá! Fala! Fala! pareceu escrito um negócio ali, não preste atenção esse cara aqui que ta me ferrando ah mano eu sou muito ruim amor de deus se eu não passar agora passo na próxima vá vou morrer aqui agora mas é a pau nem acredito que eu passei o que é isso? que bagunçador parei agora não tenho material pra... não tenho material pra... o que é isso? 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 o cara joga muito da hora O que é isso? O que eu estou preso? Vou te apreender da p... Isso aqui é tipo aquele jogo antigo, mas os bichos ficavam vindo toda hora. Vou derrotar os cachorros. Ai ai... Que isso? Tô louco, velho, escudo, aguentou. Como é que eu mato isso? Que 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 isso? A hora que eu aprendi o esquema, eu matei. Vai para lhe或ra com o outro. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Eita, posso ter infinitas, acho que esse negócio é azul É um negócio de escudo Eu já me ferrei Será que esse jogo quer te passar de fase, sei lá Onde é que eu vim parar? Será que era para ter caído aqui? Ai meu deus Ah, morri Dizem Quero voltar, tenho um negócio aqui Ah, posso voltar lá, tenho um negócio ali Bom, vou encerrando por aqui, valeu, falou e até mais